Música Sindicatos de trabalhadores rurais reúnem-se para implantar a operação Boia Fria A operação Boia Fria será implantada na região dentro de 15 dias A decisão foi tomada em reunião dos presidentes de 16 sindicatos de trabalhadores rurais A reunião foi realizada no sindicato da classe em Maringá E dela participaram também representantes da polícia rodoviária e da polícia militar Além do arcibispo Dom Jaime Luiz Coelho Que falou sobre os problemas dos Boias Frias segundo a visão da igreja A operação já foi implantada na região de Londrina O objetivo é coibir os abusos de patrões que transportam trabalhadores rurais Em caminhões sem qualquer segurança, o que é proibido por lei Em sua palestra, Dom Jaime Luiz Coelho Disse que os caminhões que transportam gados São mais confortáveis e seguros do que aqueles que carregam boias frias Na região de Maringá, vivem cerca de 100 mil trabalhadores rurais E a maioria vai ao trabalho em cima de tratores, carretas E em caminhões em péssimas condições Olha, nós encontramos aqui, inclusive na região de Maringá Nessa região que completa a nossa micro região Inclusive transporte em cima de tratores Transporte em carretas de tratores E transporte também sem a mínima segurança ao trabalhador Aquele boia fria que se desloca ao trabalho Sem aquelas condições que a própria lei de trânsito Exige para que a pessoa transporte em segurança Este problema do boia fria é terrível Primeiro pelo desajuste das famílias Pelo homem que não tem garantia de vida De segurança no seu transporte Hoje um caminhão que transporta gado Tem muito mais segurança Do que o caminhão que transporta os chamados boias frias Onde há sucessivos desastres e perdas de vidas humanas Onde há sucessivos desastres